João Paulo de Oliveira nunca teve problemas de saúde, até contrair Covid-19 no ano passado. João ficou 75 dias na UTI e por causa de complicações sofreu três paradas cardiorrespiratórias. Aos 45 anos está acamado. Ele tem espasmos frequentemente e não se movimenta mais. Se alimenta por sonda e respira por traqueostomia. Depende totalmente do cuidado da família. A esposa, Deise, e os filhos, Guilherme e Isadora, acompanham a situação do pai 24 horas por dia. João utiliza quatro medicamentos. Dois deles estão em falta pela rede pública de saúde. E as dificuldades não param por aí. E além das sequelas físicas que nós acabamos de falar a respeito do caso do João, a Covid-19 tem deixado outros tipos de sequelas. Sequelas emocionais e também financeiras nas famílias. Nós vamos conversar com a esposa do João, que além disso tudo, de ver o marido aí nesse estado, acamado ainda, não podendo levantar, não podendo ter uma vida normal, tem sofrido também com outras consequências financeiras. Está difícil hoje, Deise, lidar com toda essa situação e manter inclusive o tratamento dele, né? É sim, Ana. A Covid não traz só as sequelas financeiras, mas na alma da gente. Hoje o João não se mexe, está acamado. Ele era uma pessoa extremamente ativa, presente, um pai presente, um marido presente. Ele era o maior provedor da nossa casa. Na verdade, ele era o único que estava trabalhando no momento. E agora o medicamento dele é muito alto no custo, né? E o governo não tem para estar oferecendo. Foi quatro meses que a gente está tendo que procurar ajuda dos amigos, com rifas, para estar podendo manter ele medicado. Bom, a Deise contou que ela tem um gasto de aproximadamente R$ 1.600,00 por mês. Justamente por conta da falta de apoio que ela não recebe do estado com relação a algumas medicações, fraldas e até mesmo ajuda de custo no sentido de cobrir o pagamento de uma energia elétrica, que hoje tem vindo bastante caro por aqui. Ela precisa ligar equipamentos para esse processo de tratamento do João. Como, por exemplo, um colchão, que não deixa dar ferimentos na pele. Somente esse colchão já consome bastante energia elétrica. Então, o gasto da família é bastante alto. Deise, como é que as pessoas podem fazer para contribuir com vocês? Então, eu tenho enviado meu Pix para aqueles que têm solicitado. E anteriormente fizeram uma vaquinha online. Ainda não tive acesso, não entrei. Mas eu tenho o link para estar enviando, para que a gente possa estar proporcionando isso para ele. Para a gente tiver uma consulta. Até mesmo porque, quando se vai a uma consulta particular, o município não fornece a ambulância. É pago. Então, tem mais essa despesa para a gente estar proporcionando para o doente a ambulância. Porque, infelizmente, a sequela do João é tão grave que ele não consegue sentar ainda. Ele espasma, o corpo dele enrejece. E ele não consegue ter essa mobilidade de estar dobrando o corpo. A cama, como você disse, hospitalar, nós estamos tentando levantar fundos para que seja uma cama que desça ao nível de altura. Para que seja trabalhado esse posicionamento dele sentado e ter controle de tronco, de cabeça novamente. Oh, doença. Oh, doença. Estou falando da Covid, não. Essa doença que parece ser incurável. O Estado. Quem é o Estado, se não eu e você? Quem? É um ser inanimado, de atitudes autoritárias e impiedosas. Ah, gente. A doença. Covid. Perto dessa. De inexistência, de consideração. É fichinha. Para Covid, nós já temos vacina. Até remédio está aparecendo agora, né? E para essa? Me sujeitar a pedir. É constrangedor. Mas eu não estou tendo onde me apegar. A gente está tendo que fazer rir a família, amigos. Mas eles também estão ficando com forças esgotadas. Ah, mas nós temos que entrar com um pedido, papelada no Estado, para que a vida exista à exigência de um processo. A vida do João colocada dentro daqueles volumes que a gente costuma ver com capa amarela. É um processo. Por que que tornamos tão complexo o que é exato? Necessidade, né? Que provas mais a Deise precisa mostrar. Que provas mais. Podemos ajudá-la. A chave do Pix é deise.sergio.com.br Tem também o número de identificação da Vaquinha Online. As despesas são constantes. E não só para o trato com o João. A gente viu as duas crianças, os filhos. Com ela, a Deise está um caco. A Deise está um caco. Quero até pedir aqui. Para esteticistas que puderem se oferecer. Bonita essa mulher, viu? Mas ela está um caco. Não é para ajudar, ajudar ela. Pelo amor de Deus também. Pelo amor de Deus também. E para que não passemos nós por isso, eu não quero que o João viva isso. Que os filhos vejam isso. Eu não quero que os meus, as minhas, as tuas. Eu não quero que os filhos. Vamos lá.